Música Don Norberto Amaral continua a lutar o tratamento de saúde e a Malásia também sofre moras-fua. A fua em basic fulangida a lutar o tratamento de saúde do Hospital Nacional, a quarta semana, mais ou menos, tucuvalu-ho balung horas Timor-Leste, Don Norberto Amaral, que se tia Timor-Leste, que continua a lutar o tratamento de saúde e a Malásia, e a Aeroporto Internacional de Kuala Lobato, Presidente Conferência Episcopal Timorense, e com a acompanhamento de líderes nasionais, Senana Guzmão, Secretário-Geral Partido CNRT, Francisco Calboadilai, Secretário-Geral Partido Democrático, Antonio da Conceição Calohan, Nomós, Secretário-Conferência Episcopal Timorense, Padre Leandro Maria Alves, Bispo Norberto, que está na atacação, e já loram domingo, no ano de fevereiro, mais ou menos, tucuvalu-ho balung horas Timor-Leste, que está na viagem de Maliana Maidili, Condutor Amu Norberto Nian, Louriliu Amu Bispo, que está na atendimento de médicos. As informações que o bispo, nós a todos que o professor, nós chamamos de Maliana, o condição de uma crise hipertensiva, que acontece com o bispo. E o bispo, o casamento, o bispo, Atenção é a atuação e a doença. Atenção é a saúde, a saúde e a saúde. A saúde é diretamente para os hospitais. E o pessoal, os médicos, os enfermeiros, têm um atendimento. E o atuação é a saúde, a saúde, a saúde, a saúde, a saúde. Então, essa informação é a saúde. Durante o ano, eu vivia com a condição da disponibilidade atual agora, o ano de ano, com a condição que estava a fila-fale, tensão contra a fila-fale, e se torçava no ano, a café estava na minha motória, com a minha mãe fila-fale, e depois, as semanas, a urina, a fila-fale, e agora mesmo tempo, a alusão, a cita-cita, e agora, a alusão, a resultado. Mas, na hora, a alusão, a alusão, a alusão, a alusão, a alusão, a alusão. Don Norberto Amral, durante o ano, sofreu a namorashuan, no sempre, alusão observação, KC Cup e Hospital Nacional. Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, GMN.